Música Vai clarear, batam palmas pra mim Sou o frevo dos clarins, da poeira levantar Eletrizar que o chão tá muito quente E a energia dessa gente É incandescente e nunca vai acabar Esquentará feito a força de um vulcão Que em plena erupção jorra passos pelo ar Encantará Numa onda que avança Numa febre que não cansa A melodia toca noite e dia É perversente e nunca mais vai parar É perversente e nunca mais vai parar É perversente e nunca mais vai parar Bota a carga, bota a mola, bota a turbina no tendão É frio, é festa, é fogo, é fé no coração Bota a carga, bota a mola, bota a turbina no tendão É frio, é festa, é fogo, é fé no coração Vai clarear, bota em palmas pra mim Sou o frevo dos clarins, da poeira levantar É eletrizar que o chão tá muito quente E a energia dessa gente É incandescente e nunca vai acabar É incandescente e nunca vai acabar É incandescente e nunca vai acabar Esquentará feito a força de um vulcão Que em plena erupição Jorra, passo e luar Encantará Numa onda que avança Numa febre que não cansa A melodia toca noite e dia É perversente e nunca mais vai parar É perversente e nunca mais vai parar É perversente e nunca mais vai parar Bota a carga, bota a mola, bota a turbina no tendão É frio, é festa, é fogo, é fé no coração Bota a carga, bota a mola, bota a turbina no tendão É frio, é festa, é fogo, é fé no coração Vai clarear É isso aí amigos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal, a inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação para assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço, eu sou o João Araújo e até a próxima declamação.